Apareceu pra mim a mãe do meu amor Vestida de glória Família é tudo, né? Então, eu posso ter um sonho de fazer uma festa, mas sem a família não rola, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo e eu fico muito, muito feliz mesmo Quando eu vejo todo mundo reunido, ainda mais, assim, por mim E eu fico muito emocionada, principalmente quando eu tô sozinha e rezando Eu fico pensando, caraca, eu sou muito sortuda Porque eu tenho as melhores pessoas ao meu lado, as melhores pessoas comigo sempre E eu nunca, nunca tô sozinha, eu nunca tô sozinha Eu sempre tô rodeada de pessoas alegres Obrigada, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal